Por que Deus colocou a diversidade no mundo? Não teria sido melhor que todos fossem iguais? Salve Maria, eu sou a irmã Thaís Morato e eu sou de Recife. Meu nome é Glória Maria, eu sou de Fortaleza, Ceará. Salve Maria, meu nome é a irmã Thaís Arruda e eu vim de Recife. Meu nome é Mariana Cavalcante, sou de Recife, Pernambuco. Salve Maria, meu nome é Ana Carolina Estrada dos Ferraz e eu sou de Petrolina Pernambuco. Elas não deixaram o Nordeste, elas deram um jeito de trazer o Nordeste para cá. Depois das mudanças do início do ano, por coincidência, um conjunto de irmãs do Nordeste do Brasil, uma região muito animada, muito característica, veio aqui para o Monte Carmelo. E elas trouxeram algo de muito especial, que nós vamos mostrar no final deste vídeo. A essas horas da manhã não é difícil imaginar o que elas estão fazendo aqui na cozinha, mas o que é difícil imaginar é o que elas fizeram até chegar aqui. Tudo bem, você está bem? Pai, é assim, desde o final de semana, a gente vai fazer café no agachinho aqui, sabe, na minha casa. E eu queria saber o que normalmente, sabe, eu sei que você come cuscuz, tapioca, mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer? É, tem uma caixeira, aqui nós temos essa melena aqui que tem uma comida também, né, Glória? No café da manhã, né, que é a panelada de manhã. É, mas eu acho que isso. Você deve comer. É, eu sei, mas eu acho que isso ninguém vai conseguir comer, né? Sabe, no café da manhã aqui tem que ser algo mais, sabe, caseiro. Então, a tapioca com requeijão, o frango, o frango, o frango espiado. Aqui as tapioca são, as tapioca aqui tem, ó, de carne do sol, de frango, de requeijão, de queijo, de ombros. Então, eu tinha pensado em fazer tapioca com queijo. Pois tá, bem, seu pai? Me abençoe, né? Um abraço, te amo. Tchau. Beijo, te amo. Esse de sal, se jogar o leite com o coco, já vira o doce ou a preparação dele é diferente? Diferente. Ah. No doce, a gente tem que colocar duas colheres de açúcar, duas colheres e meia de açúcar e aí depois coloca a massa, o coco ralado. Tudo isso na água que ele vai ficar descansando? Descansando. Ah. Porém, margarina, aí depois coloca a metade de uma garrafa de leite de coco. Já tem receita aí? Já conseguiu a receita aí? Deixa eu me dar aqui uma rosinha que a senhora anotou. Sim. Olha aqui, ó. Nossa, e pra esse café acontecer, elas precisaram de muito apoio das famílias, dos amigos, conhecidos. Elas realmente moveram o Brasil pra conseguir a autêntica manteiga de garrafa, o autêntico bolo de rolo. As cuscuseiras, meu Deus do céu. Assim, realmente, se não fosse essa ajuda, não teria dado certo. Aqui nos Arautos, as pessoas não perdem a própria personalidade e nem as próprias características da origem. Porque em cada um, Deus colocou uma luz que é irrepetível. E de uma forma mais grandiosa, em cada conjunto de pessoas que formam uma nação ou uma região de um país, Deus colocou um número todo especial, pelo qual aquele conjunto deve fazer brilhar, manifestar algo de Deus para os outros. Talvez esse seja o ponto mais alto da dignidade dos povos e das pessoas. E é único mesmo. Uma semana depois, nós entramos aqui na cozinha, e se nós não conhecêssemos Monte Carmelo, até pareceria que nós estamos em outro lugar. A diversidade aqui entre as irmãs não reúne só brasileiras de várias regiões, mas inclusive congrega até outras nações e outras raças. Hoje, em concreto, quem está aqui na cozinha são as colombianas. E não é que elas também trouxeram a Colômbia para cá? O cardápio. Nossa! Super oficial ainda. Aí dizem carne desmechada. O que é desmechada? Desfiada. Ah. Casonada com vinho tinto e pinha. Arepa casera, que é o mesmo de milho, aqui seria milho de canjica. Patacón é banana da terra. Tentamos que fosse um pouco mais verde, mas ela amadurece um pouco mais rápido aqui para não sair do calor. Mas se chama patacón pisado. É pisado, mas parece pisado, mas não é. E o acompanhamento é o gado, que é algo feito de tomate. Tem um pouquinho de sabor no fundo. Tem um pouquinho de salsa de tomate, que é chupo. Guacamole, que é feito de abacate, com muito limão. E de sobremesa, salpicón, com lecheritas, leite com de sal. E sorvete, helado. Bebida, coctel de piña colada. É uma bebida muito... Típica. Típica da Colômbia. E para finalizar, porque o café não pode faltar, creme, café colômbia. Nossa. Elas aqui conversando com o característico cantavito paisa. Mas a melhor é disso, é uma coisa. Tudo aqui é supervisionado pelas nossas mães, tá? Por quê? Foi tudo na ligação. Mãe, como passar o coisa? É assim que está sendo? Eu não vou lhe contar como esses dois conjuntos são diferentes. Eu vou deixar você mesmo analisar. Então, agora a discussão é qual é o centro do Nordeste. A Glória disse que é o Ceará, o centro do Nordeste. E a Mantaís, professora de Geografia, disse que nem geograficamente o Ceará é o centro. Mas aí a resposta é que depende do ponto de vista, né, Glória? Exatamente. Eu tenho a certeza que segundo o seu ponto de vista é o quê? O centro. É o Ceará. Segundo o ponto de vista da Carol... O centro é Petralina, Fiora. Olha só, nós somos as maiores exportadoras de mangue e uva da região do Brasil, viu? Ah, não dá para a gente comer aqui. Vem de hoje, vem de volta, né? Não, vem de perto da Carol, né, amor? O meu senhor, não, não. Por favor, eu acho que... Eu vou chegar aqui, por favor? Sim, amor, amor. Eu vi a caixinha. Eu vi a caixinha, mas eu vi a caixinha. Eu vi a caixinha. Eu vi a caixinha, mas eu vi a caixinha. Perfeito. Agora, até quem quer, eu não entendo, não vai se trabalhar. Olha, até quem quer, eu não entendo. Olha, até quem quer, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. O Will do Francisco, passa assim, nas mães do que está aqui. Ah, fica os melhores peixes. Os melhores peixes. Eu estou fazendo isso. Eu estou vendo, não entendo. Isso aí, eu estou vendo. A melhor adota, você quer isso? A melhor adota, você quer... A melhor adota é um barulho atravessante. E aí, ele não quer ter também. Essa é a massa da arepa que a Tatiana fez, com a ajuda de todo mundo, né? E isso vem da Colômbia? Sim, em cada setor, em cada lugar tem um milho próprio, o que se cozinha... Tem uma arepa diferente em cada região? Sim, tem arepa pais, arepa bogotana, arepa onyacente, arepa santandereana... Nossa, o tradão, né? E depende do jeito, assim, depende de cada lugar tem uma arepa diferente. E aí Carol, o que você mais sente falta do Nordeste? Verdade! Verdade! Cuscus! 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 E você agora, o que mais sente falta do Nordeste? Cuscus! Cuscus também? É porque é a nossa refeição... O dia inteiro, né irmã? E tapioca? Tapioca, a gente tem. Mas cuscuz não, a gente come cuscus no almoço, no café... No lanche! Cuscus? E não é o mesmo cuscuz do dia, não é que é assim... Cuscuz, cuscuz... Não, é cuscuz! É igual uma anácia, em cada dia tem um posto diferente. É o bolo de odo. É o bolo de odo? Sim! E esse aí não dá pra fazer aqui, não tem igual. É na cultura de cada povo que se reflete essa visão do universo própria a cada região. Porque a cultura é a medida em que o povo corresponde ao chamado de Deus, é a expressão dessa luz que ele é chamado a irradiar. Música 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 Música